Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo mais chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas eu duvido Que meu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas eu duvido Que meu beijo será esquecido Mais uma que tá no repertório A nave fica Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com uísque puro Com uísque puro Que meu beijo será esquecido Só que hoje eu não vou querer dormir Nessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular Que surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Se a mais dedicada sempre foi você De repente De repente eu vi tudo se inverter Lembrei do quanto eu te machuquei Deu nó na garganta E a lágrima caiu E a lágrima caiu Amor Por que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que é que eu sou tão importante? Por que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Vai dar me beijar como antes, você nunca quis ficar distante Em nome de Vini, é fone, essa daqui é do jeito que a gente gosta Vamos lá, né? Quero te ver Vejo você perdoando as minhas mentiras, logo você que teve o pior de mim Eu sei que real é uma, mas me aceitar, depois de tudo é amor É amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante, por que eu sou tão importante? Por que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Ainda me beijar como antes, você nunca quis ficar distante O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Ainda me beijar como antes, você nunca quis ficar distante Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu som, meu seu coração, mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Encontraria outra alguém Me deixou sem falar Me deixou sem ar, sem par, sem chão Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar partir Por que não explicar O motivo de estar tão frio Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido se você é perto de mim Por que você complica Deixe a nossa cama do antirra Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem me ver o nosso amor Alô, Rafaela, minha arquiteta estourada Um beijo O baral, o repertório mais gostoso do Brasil Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Desde eu desenhar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar Partir Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que é minha vida Não faz nada sentido se você é perto de mim Por que você complica Deixe a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda sua mão Estenda sua mão e me viver o nosso amor Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que é minha vida Não vai fazer sentido se você é perto de mim Não vai fazer sentido se você é perto de mim Por que você complica Deixe a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda sua mão e me viver o nosso amor Na, 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 na Tchau, maquina Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos progresso Achei que eu era o bastante Mas não foi pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto no tempo aqui Me faça um favor Melhor eu sumir Fui mais uma das suas mãos Não sei se por careço ou falta de oficina Só sei que eu senti amor Pela só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pela só eu senti amor Só eu senti amor Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto no tempo aqui Me faça um favor Melhor eu sumir Fui mais uma das suas mãos Não sei se por careço ou falta de oficina Só sei que eu senti amor Pela só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Nos próximos anos Eu juro que não sei Só sei que eu senti amor Pela só eu senti amor Só eu senti amor Mais uma que tá no repertório mais gostoso do Brasil Quando você me toca no arrepio Suas palavras não me cortam mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do mar Numa meta a gente pode ser tudo Numero seu casal Tô aqui doendo Caso eu Tô me demora com minha ficha linda De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim 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 Tô me demora com minha ficha linda De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu não sei Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do tema No momento a gente pode ser tudo Numero seu casal Tô aqui doendo Caso eu Tô me demora com minha ficha linda De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu vou sair E eu não tô ligando Eu vou sofrer, mas não vou recair Pra te tirar do fundo desse poço e eu sair Alô? Oi, você tá onde? Você não acha que tá tão tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim da sua grande novidade Vai casar amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direito quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô casando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Essa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Eu acho que é melhor você desligar Vai que amanhã Vai que amanhã eu apareça por lá Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que é Entendi que é fazer o amor da despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei Mas o ponto final eu usei direito quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô casando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Essa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Mais um que tá no repertório mais gostoso do Brasil Te amo aqui Parabéns Escuta aí, ó Chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer teu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Aceita que essa bandeira só minha já tem outro todo É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer Pra te esquecer ainda não Tô pronto Eu cheguei em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer Esquecer teu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Esquecer Ainda não tô pronto Pra te esquecer ainda não tô pronto Te amo Que eu quero Contatos para shows 7591994647 Se abaixi de mim Meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer quem eu sou Porque você não merece sofrer Nunca prestei e nem vou prestar Coração que nasce torto nunca mais se apaixonar Sem nada mais de mim pra não se machucar Porque eu sou problema Mas se quiser entrar, já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, já aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser ficar, já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, já aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Bora meu querido Téo, você pega Do jeito que a gente gosta pra galera de Aracachu Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer quem eu sou Porque você não merece sofrer Nunca prestei e nem vou prestar Coração que nasce torto nunca mais se apaixonar Sem nada mais de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema Mas se quiser entrar, já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, já aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser ficar, já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, já aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser, já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Não é só o seu corpo que me esquenta O maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Tá foda ficar sem amor Tô te ligando Mas dessa vez não é pra implorar Foi só engano ou foi problema Eu sei meu celular Mas já que me atendeu Volta ficar comigo Sei que foi erro meu Esquece dos vacilos Eu não aguento mais Ficar sem teu carinho Dói, dói, dói Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Coração congelou Coração congelou Tá me fazendo bem lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntar quem pisava em mim Não sei nunca a vi Quando a gente supera quer mostrar pro mundo Tá tudo bem que já esqueceu tudo Mas não vou segurar as emoções Que já vamos sumindo interrogações Só não divulga Deixa nossos peg em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa nossos peg em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Tá me fazendo bem lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntar quem pisava em mim Não sei nunca a vi Quando a gente supera quer mostrar pro mundo Tá tudo bem que já esqueceu tudo Mas não vou segurar as emoções Que já vamos sumindo interrogações Só não divulga Deixa nossos peg em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa nossos peg em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa nossos peg em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa nossos peg em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa nossos peg em off Deixa nossos peg em off Deixa nossos peg em off Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti